Hoje a coluna direto de Wall Street aos pés da Nasdaq, que é a irmã mais jovem da Bolsa de Valores de Nova York. Aqui são negociadas ações de empresas mais recentes, do comércio eletrônico, por exemplo, de startups. Agora, tem uma curiosidade, a Nasdaq, em comparação com as suas irmãs mais velhas, o índice Dow Jones e o SP500, que são as variações. Eu fiz um cálculo pegando o comecinho de março, o primeiro dia útil, dia 2, até o fechamento do dia 22 de junho. Por quê? Porque nesse período nós vivemos tanto o pico da Covid-19 aqui nos Estados Unidos, como os momentos de arrefecimento da epidemia aqui na maior economia do mundo. O curioso é que o índice Dow Jones, esse o mais tradicional, o mais parrudo, ele teve uma leve queda de 1,97% nesse período que eu estou falando, do começo de março até a segunda quinzena de junho. O SP500, que o próprio nome já diz, reúne as 500 maiores empresas listadas na NISE, que é a New York Stock Exchange, teve uma leve alta de 1,62%. Agora, vocês sabem o quanto valorizou o índice médio da Nasdaq nesse mesmo período? Incríveis, 13,54%. Agora a gente tem algumas explicações olhando para os números de empresas específicas. Vamos começar para o maior destaque, o Zoom, que é essa empresa de tecnologia, tecnologia que até muito pouco tempo era uma ilustre desconhecida, mas que ganhou todos os holofotes pelo fato de ser um recurso muito usado na pandemia. É uma teleconferência capaz de qualquer pessoa conversar com um outro componente ou um grupo de pessoas por meio do computador, com planos gratuitos, com planos pagos ali com pequenos valores. De qualquer maneira, o Zoom caiu no gosto popular porque foi uma ferramenta muito importante durante a pandemia. A empresa faturou 124% ou cresceu 124% nesse mesmo período, entre o começo de março e a segunda quinzena de junho. Agora se a gente olhar também para o entretenimento eletrônico, o sistema de streaming mais famoso deles, o Netflix subiu 23,6% de faturamento nesse mesmo período. A empresa ficou quase um quarto mais rica durante a pandemia. Alguma coisa parecida com a Apple, 23,77% nesse mesmo período entre o começo de março e o dia 22 de junho. Agora, claro que a Apple tem uma outra particularidade. Todo mundo lembra da Apple quando pensa em iPhones ou nos cobiçados notebooks, MacBook, mas uma das espinhas dorsais, um dos pilares de sustentação da Apple mais recentemente, também é o seu sistema de entretenimento eletrônico que cresceu avassaladoramente durante o período em que muita gente ficou em casa tentando buscar um entretenimento na frente da televisão. Se a gente olhar então para o comércio eletrônico, outra surpresa. Vamos começar pelo Mercado Livre, que é negociado aqui na Nasdaq com o seu nome espanhol. Mercado Livre teve um crescimento de 54,8% nesse período de pandemia. Também de novo num recorte entre o comércio de março e a segunda quinzena de junho. O Paypal, que é um sistema eletrônico, foi criado pelo Elon Musk, esse multibilionário aí, também criador do carro eletrônico Tesla, e que promete levar o homem a Marte com a sua nova tecnologia de foguetes. Pois é, a empresa foi criada pelo Elon Musk, a Paypal cresceu 54% nesse mesmo período, e a Amazon, também uma gigante do comércio eletrônico, 41,9%. Agora, quem acompanha o mercado especulativo das ações, se entende um pouco de economia, já se deparou com essa frase. Durante as crises, há gente que chora e tem gente que vende o lenço de papel. Agora, a gente falou aí da lucratividade dessas grandes empresas por conta da adversidade criada pela Covid-19. O mundo do entretenimento, por outro lado, o entretenimento presencial, teve uma enorme queda. Melhor exemplo, a Norway Cruiser, que é a maior empresa de cruzeiros marítimos para entretenimento em todo o mundo. A empresa perdeu 51,76% nesse período, assim como a rede de hotéis Marriott, que também amargou um prejuízo de 27,46% no valor das suas ações no período da pandemia. Marcelo Favalli, direto de Wall Street, aos pés da Nasdaq, para o CNN Business.